Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 15 de março de 2019, amanhã que é dia do jacaré, amanhã é dia do boca larga, jacaré, galo e borboleta. Por sinal, um senhor terno, né? E o gatinho hoje tá vindo aí com pressão, né? Bom, a pena que só acerto dois bichos, não cola o terno de jeito nenhum hoje, brincadeira. Antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. E não esqueça aí, baixe já o aplicativo aí da Popular Loterias, meu grande amigo aí, Nego Pequete aí. Olha o telefone, 1799-178-2540. Seja popular aí, 25% de comissão aí, ó. Muito bom, hein? Muito chique, você joga 100 reais e paga 75. Maravilha, né? Muito bom. Bom, então vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Amanhã, vamos lá aqui, ó. 5-3-0. Essa 5-3-0 dá a 350 do galo. Essa 9-5-1 dá 3 viradas, ó. 915 da borboleta. 1-5-9 aí do jacaré. Não é isso? E a 915, né? Ó, 915. É, só dá da borboleta mesmo aí, irmão. Borboleta e jaca, né? Porque a 9-5-1 já veio que é do galo. Aqui, ó, não deu viradinha. Danada, hein? 11-99 e virou aqui agora no meio. Aqui, ó, é 9-1-19. Esqueci desse duque. Danadinha, hein? Agora só falta dar na coruja isso aqui, ó. 0-0-4-4. Eu, agora, na coruja, eu tô com palpite no peru e no porco. Eu vou jogar o peru com 80 e vou jogar o porco com 70. Vou passando até a centena aqui. 7-7-0 e 3-8-0. Ó, 419. Essa dá um 4-9 do galo. E a 914 da borboleta. Aqui, ó, 6-9-5. Essa dá a 6-5-9 aí do jaca. Aqui, ó, 15-11. Essa dá a 1-5-1 do galo e a 115 da borboleta. 5-5-2, 2-5-2 aí do galo. 2-5-3 dá a 3-5-2 do galo. E aqui, 924. Ah, minha grande amiga Sônia, que ama cabra, né? Gosta de jogar uma cabritinha. Então, 9-2 com essa dá 249. É bonita a centena aí pra coruja. 8-5-3, 3-5-8 aí do jacaré. 1-9-6. 916 da borboleta. 1-9-4. Essa dá 1-4-9 do galo. E a 914 da borboleta. Beleza? Então, amanhã... Aí, ó. As dezenas dominantes aí. 15-51, 11-55. Jacaré, galo, borboleta, cavalo, burro e gato. E, segundo o nosso amigo aí, Sô Volta, né? Lá do Recanto da Zema. É muito importante aí, na sexta-feira, jogar os bichos de pena, né? E eu quero mandar um abraço especial também pra minha grande amiga cambista, Helenice. Top 10. Aí, Helenice. Forte abraço aí, amiga. Tá aí, ó. Algumas centenas boas aí pra amanhã. Muito obrigado a todos aí pela interação no canal, né? Um abraço aí também, mas Gisele, meu grande amigo Valmir, lá também de Pelfor Roxo. Meu amigo Bruno também lá do Rio, Moacir. Galera do Rio de Janeiro que tá sempre aí ligada com a gente. Meu grande amigo Baiano também, um forte abraço. Tá preocupado aí com a Previdência. E disse que a Previdência vai atrapalhar. É muita falação que tem com esse negócio de Previdência, né? Previdência, rapaz, é. Eu já tô com... Vou fazer 59 anos de idade, já tô quase na hora de aposentar, que já... Eu já cumpri minha meta de aposentar. A Previdência é a coisa mais simples que existe. Você completou 16 anos de idade, É só você ir lá no INSS, lá e fazer seu número como contribuinte individual, serviços gerais. Aí você começa. Com 16 anos de idade, pagar o NPS. Quando você estiver trabalhando, você para de pagar. Quando você não estiver trabalhando, você contribui. Você começando a pagar com 16 anos, com 56 anos, você já cumpriu a meta. 40 anos de Previdência pago, você tem que aposentar de qualquer jeito. Não tem esse negócio de aposentar com 90 anos, 70, 80. Negócio... 35 anos de contribuição, né? Agora passou pra 40. Então, com 16 anos você começando, com 56, é só sucesso. É só aposentar. Olha, depois de 40 anos de contribuição, não tem como. Tem que aposentar. Tá aí alguns grupos bons. Jacaré, borboleta, galo, carneiro, vaca, águia e macaco. Beleza? Forte abraço a todos aí e... Boa sorte!